E aí meus grandes amigos do canal é o André Rico e o monte de beleza? Bom, estamos aqui novamente, mais um vlog pra vocês Estou com o Salvador da Fazenda e agora eu vou gravar outros vlogs aí E agora estamos aqui, olhando para as vacas aqui, que estão aqui perto da cerca E é isso, meu irmão também está aqui E eu vou gravar hoje aí pra vocês e... E olha todas as coisas aí O cabritinho ali, olha lá Tem como comprar a mãe Vou subir aqui em cima da carroça pra tirar uma foto aqui, os pneus pra dentro Aí tem um sarame aqui, depois eu vou... Olha o pomba Aí pessoal, arara aí, olha Nossa, muito bonito Aqui no Mato Grosso não é assim, olha Arara passeia aí Galera, jabuticaba aqui, olha Perdeu no pé Apodreceu e agora tem que esperar Agora tem que esperar aqui a outra remessa de madurar Olha o que minha mãe colheu aqui, acabou de colher da horta Aqui está ela Bom pessoal, depois de almoçar, eu vou tomar aquele suco de limão E ter descarregado uma caçamba de uma caminhonete cheia de leia Bom galera, agora eu vou tomar aquele terelé nos trinques E estamos aqui agora depois de ter tomado aquele terelé O sal já está se pondo ali É mais ou menos umas quatro e meia da tarde E agora a gente vai ali no mangueiro Pegar alguns ovos E é isso, vou mostrar pra vocês aqui Olha galera, vou mostrar pra vocês aqui Tem um bezerrinho ali Olha o bezerrinho aqui, que bonitinho Vamos fazer um carinho nele Oi que nenê Oi que nenê Olô, aquele é mansinho Olha só Saudável Forte Monstro Muito Olha o cupim Maninha Aí galera Minha mãe Olha gente, olha que tanto de ovos É benção de Deus isso daqui Olha que fartura Nossa, aqui a gente faz tanta coisa Bônus Para as nossas receitas Pessoal, isso aí, essa quantidade aqui Que está aqui É só no primeiro dia No terceiro dia que é o dia de a gente ir embora Vai ter o triplo deles aqui Aí pessoal Os bãezinhos aqui Ó, tentando cobrir Bom galera Agora vai ser uma coisa aqui Muito gostosa aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui Um kibia sala Nossa, é um cara tão bonito Ó pessoal Um kibia sala aqui Está uma delícia Recheado com queijo Ó o queijo aqui Muito bom Esse kibia com cafezinho aqui Ó, delícia Pessoal, não tem aquelas lenhas lá Que eu busquei aí Que eu falei pra vocês no início do vídeo Essa minha tia aqui Tia Sandra Teve uma grande ideia De fazer uma fogueira gigante Ai, vocês só vão fazer a fogueira não Por aqui da meu fiozinho A gente vai fazer uma fogueira muito grande E a gente vai assar Essa batata doce E também, talvez, o abacaxi Uma fogueira Mas eu vou gravar tudo pra vocês Vou colocar aí no vlog Então acompanha aí E vou ensinar pra vocês Como se assa Batata doce Na fogueira Ou pode colocar Batata doce na churrasqueira Que fica uma delícia do mesmo jeito Bom galera Já coloquei aqui Os troncos Aqui, a lenha aqui E agora a gente vai fazer Uma fogueira aqui Como eu falei E primeiro pessoal Como aqui em Campo Grande Tá na seca Como são os lugares Bear Keeper Da estradinha aqui A gente vai fazer Tipo um rega aqui Nesse redondo E assim colocar Todos os troncos Ó galera Já organizei aqui A fogueira aqui Deu um grau aqui Tudo com segurança Tá só Bom pessoal Agora eu vou Mostrar pra vocês Como que vai se passar Uma batata doce Você vai precisar De papel alumínio E uma batata doce Bem lavada E seca Primeiro você vai esticar Colocar Uma batata doce Aqui E enrolar Enrola ela Duas vezes Pra ficar bem resistente Uma Duas Uma batata E assim com papel alumínio Além dela ficar mais doce Mais saborosa Protege do seu Batata doce Não virar um carvão E ficar aquele gostinho amargo E você vai aproveitar mais ela Vai ficar mais gostoso É isso A batata doce assada Pessoal Olha só Olha só a altura Da nossa fogueira Muito grande Muito grande De mesa Vai até lá em cima Vai até lá em cima Ó Olha o tamanho Muito bruto Gente Mas só que Olha só que delícia Tá um friozinho Mas tá tão bom Ficar perto do folho Entendeu E agora Onde a gente vai colocar Essa batata doce Minha mãe vai colocar E tá com medo Que eu me Massuque Pronto Só colocar ali no meio Para Batata doce Tá ali Olha o aló Que vai pegar E olha a nossa fogueira ali Olha Filma Olha a invenção Olha a invenção Coisa de menino Do buchão mesmo Cara Tá muito grande Nossa fogueira Pessoal Olha só O efeito Que tá dando Aqui Da fogueira Com a câmera Aqui Da câmera frontal Tá dando efeito Roxo Meio roxo Aqui ó Um efeito Estufa Meio Violeta Ó Minha tia colocando Um pau aí Na fogueira Tá muito grande Nossa fogueira Aqui ó Tamanhão Bom galera Tá um breu Aqui de noite Mas a fogueira Tá fazendo Iluminação perfeita Aqui ó Profissional E É bom que domingo Já tem umas brasas Né Pra encheçar Uma carne Tá ótimo E tá muito Boa Essa fogueira Ó a altura Aí ó Tá muito Ó pessoal Como que ficou A fogueira Aqui ó Aquela que Tava muito alta Ficou desse jeito Aqui E agora E agora eu vou pegar A batata Doce Mas tá quente Aqui ó Tá muito quente Tá só na brasa Bom galera Agora a gente vai comer Aqui os doces americanos Muito bom Muito bom Ah André Tá Mostra E tá sem Comendo Doces americanos Super aí E tal É Eu ganhei né Minha tia viajou Minha mãe comprou Ó que cor legal Isso aqui ó É um verde Muito Massa Tipo um verde Opa Tem aqui Tipo um verde Cano E é bom Mas é maçã Verde E vou pegar Um limãozinho Aqui Um limãozinho Para um tereré Tá cheio de gelo Aqui Garrafa de gelo E agora a gente vai Fazer um tereré Agora aqui Pronto Já fiz o tereré Aqui Bom pra caramba Bom pessoal Agora eu vou pegar Um pezinho de alface Aqui Vou pegar esse aqui Que tá maior Pronto Já peguei aqui Bom galera Agora eu vou aqui No pomar Pegar alguns limões Pegar o limão aqui Bom pessoal Agora eu vou Voltar lá Para a sede Aí pessoal Minha mãe aí Colocando leite Leitinho da vaca Durecido Pessoal Olha só Aqui os biscoitos De maizena Olha só Que delícia Que minha mãe fez Que saiu aqui Na fazenda Pessoal Alguém já viu A pucã gigante Que está Bom Tá todo mundo aqui A gente veio aqui Buscar Alguns limões Aqui Laranja também E aí E agora que é Quatro da tarde Tem bastante Coisinha Para gravar Gente Olha só O tamanho Dessa Pocã Aqui Dessa Pocã Mini Pocã Muito grande Olha pessoal Conta laranja Limão E pocã A gente pegou Tem isso aqui Aquele balde Ali Bom galera Agora a gente está Andando aqui A cavalo Pessoal Segue lá Meu Instagram André Henrique Pemonti Ela tem um monte De foto massa Que eu tirei Então Segue lá Valeu Ai pessoal As araras Lá Olha Coisa bonita Aqui no Mato Grosso Do Sul Assim Pessoal Próxima receita É essa aqui Esses queijinhos Que vai na pipoca Agora eu vou ensinar A vocês Como abrir um coco Sem facão Você pega aqui Firma aqui Coloca A sua mão aqui Você vai abrindo E abriu O seu coco Então é isso pessoal Mais um vlog Para vocês Compartilhe Com os amigos E se você gostou Desse vídeo Não esquece Daquele joinha E se inscrever No canal